Tu quiseres te dormir, sou Tua graça no meu coração, que me encher de perdura sem fim. E mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado ou faz-me, Senhor. Mais grato e cheio de amor, faz-me, mais grato a Ti, mais grato a Ti. Te graças a Deus e ao meu coração, a santidade, a paz e a fé. Cruzo celeste, consolação e liberdade de estar aos Seus pés. E mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado ou faz-me, Senhor. E mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizestes por mim, o que ninguém poderia fazer. O que ninguém poderia fazer. E mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado ou faz-me, Senhor. E mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado ou faz-me, Senhor. E mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti,аздestens. Salmo 56 Glória a Deus Estamos em festa Quem está em festa está alegre Nós estamos alegres Na presença do Senhor Jesus Aleluia Todos se encontraram Quando o Senhor trouxe O cativeiro Eles nos libertaram A cião Estávamos com os que sonham Então A nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cânticos Então se dizia Entre as nações Grandes coisas fez o Senhor a estes Grandes coisas Fez o Senhor por nós Aleluia E por isso estamos alegres Faz-nos regressar Outra vez no cativeiro Senhor Com as correntes do sul Os que semeia com lágrimas Cegarão com alegria Aquele que leva a preciosa semente Andando e chorando Voltará sem dúvida Com alegria Trazendo consigo Os seus molhos Antes pode dizer amém Amém Pai Neste momento Nós te glorificamos Mais uma vez Jesus Pai Não só por este Templo que o Senhor tem Colocado aqui Em nossas mãos Mas por tudo Que o Senhor tem feito Em nossas vidas Ó Deus Te louvamos Neste momento Queremos te render A ti graça Glória E adoração Todo louvor Pai Sabemos que todas as coisas Que acontecem Neste lugar É para nós Morificarmos E exaltarmos O teu santo nome E mais uma vez Pai Nós te pedimos Que as tuas bênçãos Estejam sobre este lugar Meu Deus Abençoa cada vida Que adenuou Por estas portas Senhor Que possamos sair Daqui nesta noite Com os nossos corações Alegres Na tua presença Pai Abençoa o teu povo Manda milagre Jesus Para o teu povo Nesta noite Que seja uma noite De vitória Que seja uma noite De bênção E de alegria Para aqueles corações Que por acaso Chegaram aqui triste Senhor Que o Senhor Fosse a mover Pai Que o Senhor Fosse a transformar Que o Senhor Fosse a salvar E que o Senhor Fosse a operar Tenha liberdade Jesus Em nosso meio Para fazer segundo A tua vontade Nesta noite Nós já te louvamos Pelo que o Senhor Vai fazer aqui Ó Pai E te agradecemos No nome e santo De Jesus Cristo Amém Neste momento Queridos Todos os aniversariantes E compõem um grupo Chamado Assembleia De Deus em Riverside É uma família Para servir A sua família Esses irmãos Que estarão adentrando São irmãos Que estão ligados Diretamente Aos nossos Departamentos Da nossa igreja Neste momento Você vai ouvir A marcha Com a nossa orquestra E neste momento Vai entrar As nossas crianças Do departamento Infantil Da nossa igreja Todas as nossas crianças Juntamente com os seus professores É o futuro da nossa igreja A palavra de Deus A palavra de Deus Que ensina Para que destrua A criança No caminho Do Senhor Para que Onde ele crescer Não venha Se desviar Do caminho Do Senhor Essas crianças Terão aí Muitos pastores Missionários E elevador A palavra de Deus Para o mundo O Senhor De graça As nossas professores Para que Possa estar Ensinando Essas crianças No santo caminho Do Senhor Que todos os pais Possam Consistir Nossos adolescentes Saber Que gestão O passo A retalha Do departamento A suventura Da nossa igreja É o futuro Que a gente Que a gente Que vai estar Desenvolvando O vencedor O futuro Para ajudar A palavra de Deus E os nossos jovens Também A cada jovem Os jovens Os jovens Eles possam Estar A cada Do tamanho Do sucesso Do Senhor A nossa Senhor Amém De Deus E também As nossas irmãs Do discípulo de oração O grupo Da União Feminina Da nossa igreja E nós estamos Acabando O dia que vocês Existem Participar A vida O que é Aprender e conhecer a palavra de Deus Por eles que não têm a superviar E o nosso ministério Aos nossos diáconos Aos nossos concluiradores De uma maneira desmontante Faça o que é esse palavra de Deus Esse é mais e mais Nós escrevemos a palavra de Deus Jorando em janeiro Com certeza Voltaram-se em sua casa Com o pico dos seus olhos E a bênção do Senhor Ela torce cada vez mais E está a sua vida E a sua igreja É esse ministério E nós somos irmãos Uma verdadeira bênção Nas mãos do Senhor Eu gostaria agora que você desse Uma salva de palmas para o livro Sanião Glória a Jesus Nós vamos convidar o pastor Paulo César Que fará essa oração Para todos os aniversariantes Que compõem a igreja do Senhor Jesus A Assembleia de Deus em Riverside Soberano eterno Queremos o Senhor estar a Deus Que contínua a Tua presença E precisamos sempre, sempre, Pai Da Tua proteção Protege a Tua igreja Protege a noiva do Cordeiro Senhor Deus Todo-Poderoso Oh Pai querido e Pai amado É no nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que nós oramos Nós pedimos E desde já agradecemos Senhor Amém Glória a Deus Eu cumprimento os irmãos Com a paz do Senhor Essa é a poesia para a Tua Em Riverside Quão terra criancinha Que dificilmente caminha Assim fostes Tua igreja amada Quão espinhosa foi Tua caminhada Difícil foram os Teus primeiros passos Mas o Mestre te segurou nos braços E por Ele agora vences Porque só Tu a eles pertences Igreja amada Não olhes para trás Nem tema as obras de Satanás Porque Cristo, o Teu General Te carrega nos braços Ser forte, ó dirigente Pois Tu és servo competente Para este rebanho conduzir E ensiná-los a do mal fugir Jovens, avante Andando na luz Obreiros, criança, membro No céu nos espera galardão Avante em nome de Jesus E terás coroa além Avante, igreja querida Andando na luz Avante, olhando somente a Cristo E encontrarás com Cristo finalmente Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus Avante, irmão Pastor Matheus Não consegue fazer nada sozinho Se tudo isso está acontecendo hoje Na cidade de Riverside É porque você faz parte Desta bênção É muito lamentável Quando nós estamos vendo Pessoas que poderiam estar envolvidos aqui conosco Gentes Que poderiam estar somando Lavantando mais a obra de Deus Neste lugar Mas muitas das vezes As pessoas não querem assumir Uma responsabilidade E um compromisso com a obra de Deus E muitas das vezes Nós dizemos Ah, fulano está fazendo Não precisa de eu fazer Escute Na casa de Deus Sempre há uma oportunidade Para você Nunca ninguém consegue Preencher Todos os espaços Que tem na casa do Senhor Você é muito valioso Um papelzinho Que você cata no chão Você está contribuindo Com o reino de Deus Um afleto evangelístico Que você distribui Você está fazendo Para o reino de Deus Uma criança Que você segura Para não deixar ela correr Você está contribuindo Para o reino de Deus Tudo o que façamos Não façamos nada Para engrandecer E nem para levar Ao mérito do pastor Mateus Que você está fazendo Alguma coisa Não Tudo o que façamos É para que o nome do Senhor Seja glorificado Neste lugar Enquanto eu começar A observar Como eu sou importante Na casa de Deus Eu não perderia Nem a hora Para chegar para o culto Eu não faltaria De nenhum culto Porque eu sei Que se eu faltar Eu vou fazer falta Para aquele momento Que está Sendo cultuado a Deus Pode todo mundo Ir embora E Deus mandar Um rebanho novo O teu lugar Sempre vai ficar vazio Ninguém vai conseguir Preencher O espaço Que você preenche Então você vale Muito Valorize O que você pode Fazer para o reino De Deus Mais e mais Nunca se acha Tão insignificante Ou tão importante Ao ponto Que achar que todo mundo Tem que bater continência Para você Não O reino de Deus É feito Com humildade E sem grandeza Porque Deus Não divide a sua glória Com ninguém Quando você começar Quando você começar A observar E praticar isto Você pode ter certeza Que lá na glória Na sua coroa Deus está acrescentando Mais uma pedra Preciosa nela Amém queridos Quisera eu Quisera eu Abrir a mente De muitos Que estão aqui Para servir a Deus Com fidelidade E sinceridade Mas eu não posso Fazer isso O que convence O homem É o Espírito Santo De Deus Mas eu estou orando Todo dia eu oro Senhor Levanta mulheres E homens Que queiram fazer A sua obra Neste lugar Eu não dou conta Em onde fazer Sozinho Eu não posso Fazer a obra De Deus sozinho Eu dependo Da tua ajuda Você não imagina O quantos Problemas Nós temos Aqui dentro E tudo Acaba No pastor O pastor É igual Um ponto Que puxa Os raios Tudo termina Nego Tem dia Que eu estou Com a minha cabeça Fritando E todo mundo Que procura Com o problema Quer sair Dali de dentro Com o seu problema Resolvido E ai do pastor Se não der uma palavra Para resolver O seu problema Escute Deus Tem poder Para mudar O quadro Da tua situação Ele é o único Que pode solucionar Os teus problemas E dizer pra você Assim Olha Eu tenho muito mais Para tua vida Amo na minha presença E serem fiel Sabe o que está acontecendo Com a humanidade Hoje Por isso que as igrejas Estão lotadas De problemas Falta De fidelidade Com as coisas De Deus Você não é fiel Com as coisas De Deus E o diabo entra E quando o diabo entra Ele faz um regasto Ele rebeta tudo Mas uma coisa certa Nós continuaremos Pregando a palavra De Deus De Gênesis Apocalipse Dizendo Anda na presença Do Senhor E sede fiel Segui a paz Com o dono E a santificação Sem a qual Ninguém verá O Senhor É isso que Deus Quer pra nossa vida Andamos com sinceridade E vamos alcançar o alvo A carreira Que nos foi proposta Se coloque em pé Então E vamos adorar a Deus Vamos transformar Esse culto Irmão Em um culto De adoração Esquece agora Que você está fazendo Aniversário Esquece que é aniversário Da igreja de Riverside Começa a prostrar Diante de Deus Diz a Senhor Eu sou dependente De Ti Fala comigo Nesta noite Encha minha vida No teu poder Da tua glória E Deus pode fazer Algo lindo Na sua vida O Senhor O Senhor O Senhor Ele vem Ele está vindo pra você Nós precisamos Santificar Ele vem buscar Uma igreja santa Uma igreja que esteja Preparada Pra receber o noivo Quem é a igreja De Jesus aqui? Quem é a igreja? Santifica Porque Jesus está voltando Ele vem buscar você Diz pro teu irmão Ele vem buscar você Aleluia Diz aí Ele vem buscar você Vigia Diz isso Vigia Santifica Ora mais Jejua mais Ele está voltando Ele pode se voltar Nesta noite Aleluia Oh Aguardamos o Senhor Aguardamos o Senhor Deus Vem Jesus Volta nesta noite Pai Vamos buscar o teu povo Deus Aleluia Oh Aleluia E ele vem Ele está voltando Pra te buscar Saltando pelos mortes Quantos que ele está voltando? Quantos? E ele vem Vem Jesus Vem Diz aí Vem Senhor Vem me buscar Pilela nesta terra Deus E os seus cabelos Aleluia E os seus cabelos São tantos como a réve E os seus olhos Você vai vir no seu vencedor a este lugar Aleluia Os seus cabelos O tempo de dançar O tempo de dançar Chegou O tempo de dançar Chegou O tempo de dançar Ele vem Só mais o tempo de dançar Só mais o tempo de dançar Só mais o tempo de dançar Aleluia Aleluia Os cabelos São tantos como a réve E os seus olhos E os seus olhos E o tempo de dançar O tempo de dançar Você vai vir no seu vencedor a este lugar E os seus cabelos Que naquela E os seus cabelos Você vai vir no seu vencedor a este lugar Você vai vir no seu vencedor a este lugar As irmãs As crianças Esse brinco É o vencedor a este lugar E os seus cabelos Pra fazer a loucura de Deus, pra fazer o que diz mais, pra convenção mais Sente uma igreja, São querido Não faça uma mão só E ele vem saltando pelo bote Ele tá um copo, meu querido E ele vem saltando pelo bote Seus cabelos são grandes com a pele E os seus cabelos, os seus cabelos Sobrando sua matéria E os olhos dele E os seus olhos E os seus olhos de quem A forza Que você conhece a gente Recebe a senhora sua Aleluia Recebe a senhora sua E você conhece o outro O nome de Deus Que vai Deus Recebe as nossas vidas Vai Ele sempre é a senhora tua E sentem-se com o Padre o Deus E os homens a ti, Pai E a senhora tua E vem incendiar E vem incendiar E vem incendiar Levanta as mãos pro céu, Senhor A gente vai de glória e aleluia Ele está aqui, querido Aleluia Aleluia Vamos louvar o Senhor, continuar louvando Ele Ele é maravilhoso Ele que merece ganhar um presente, meu irmão Ele merece Tudo que Ele fez por nós Você pode ter chorado Até agora Mas você vai sorrir nesta noite Deus vai liberar uma palavra pra você Preste atenção na negra nesta música Não é assim, pode ser assim a sua história Mas Jesus vai moderar hoje Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê O que eu fiz Senhor pra não ver Você só vai sorrir a partir de hoje Eu sou teu filho Eu sou teu filho Vai ouvindo aí, meu irmão Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Vai vir hoje Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixam ver Que Deus tem algo profundo Deus vai mudar a sua história nesta noite Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Ele é com você Ele é contigo Aleluia Deus vai fazer acontecer E teu inimigo não vai exercer E nos vamos, nós creio em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Se você crer Levanta suas mãos E dê uma rajada de glória A Deus Aleluia Glorifica Ele Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixam ver Ah, Deus vai mudando Já está mudando a história de muitos aqui nesta noite Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Para de chorar Creia nas promessas Creia nas promessas O Deus que você serve Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai exercer Creia nas promessas Creia em Cristo Ele é contigo Você vai dar glória ao Senhor nessa noite Oh, glória E a igreja louvando Dá glória Dá glória Glória, glória, glória Bem bonito o Senhor Jesus Oh, glória Mais uma vez, dá glória Dá glória Glória, glória, glória Os dias são maus Os dias são maus Está difícil conseguir amigos Eu sei Alguém disposto a sofrer contigo Mas para te acusar Mas para te acusar, te humilhar Existe sempre uma multidão Pai, Deus conhece o teu coração Ele sempre estará contigo Oh, glória Peraí a igreja com as mãos lá em cima Dá glória Glória, glória, glória Oh, glória Oh, glória Te damos glória, Senhor Glória seja dada ao Cordeiro de Deus Glória Antes que você tome o teu assento Vira para o irmão que está ao teu lado Antes que você tome o teu assento Vira para o irmão que está ao teu lado Lança para ele uma palavra profética nesta noite Diga, o Deus tem bênção para a tua vida neste lugar Não sente antes de lançar essa palavra profética Para o teu irmão A palavra de Deus diz que embora muitos falamos Mas em boa parte profetizamos Então profetiza na vida do teu irmão nesta noite Glória a Jesus Cantora Tayara estará louvando a Deus nesta noite Irmão, microfone assim para Tayara, tá bom, tá? Glória a Jesus Glória a Jesus Assim tá beleza Ontem a coitadinha cantou aqui Mas só saiu no nosso peado Glória a Jesus Glória a Deus Aleluia Só os nossos capazes do Senhor, amém? Amém Glória a Deus Quantos estão felizes de estar aqui neste lugar Dê um sinalzinho abençoado aí Aleluia Vira para esse irmão abençoado que está do teu lado Fala assim para ele Hoje aqui é noite de vitória para a tua vida Aleluia Quantos vê que vai morar numa cidade linda? Aonde não haverá tristeza, querido Só vai ser alegria Quantos vão morar nessa cidade linda? Oh, aleluia Pode soltar abençoado Aleluia Jesus O CD da capa vermelha e o número 12 Aleluia Você vai adorando e exaltando a ele Que ele está aqui neste lugar E ele tem vitória para a tua vida hoje Aleluia E exaltarão o instante do Senhor Juntamente com os irmãos nessa noite Abençoado, amém? Quem sabe que não tem esse lugar Juntamente com ele É lá no céu onde eu e você vamos morar Só vai ser na alegria, querido Mas bebe que também É só sofrimento Às vezes já te deu vontade de parar Sabe o que acontece? Se eu proceder é reclamo Mas te sento tão longe Você chega lá minha tarde E é maçã E a felicidade é feita de chorar Mas eu creio nas promessas Sua história dessa forma não vai terminar Sabe por quê? As palavras deste livro Me pode contestar Apenas eu estou aqui Como um profeta Quem me enviou não é Ele vai virar da verso O teu cativeiro Pois em tudo o que acontece É como a gente é Eu sei que a vida feita Dias, vinhos, é Ao tropeçar O remédio a levantar De novo Ergue a tua cabeça Percebe Seguem, pense Em olhar atrás Pois quando Enfraçar os portas Você vai pisar Em ruas De ouro Deus preparou Uma morada Pra você na glória Se nessa vida De espio Hoje você chora Saiba que na outra Tu irás sorrir Lá no céu Dessas projetos Que o homem jamais imagina E sobre plomas Aqui dentro Ninguém desafia Contemple a morada Que ele fez Pra ti Onde os teus pés Chamas Irão se ferir Sabe por quê? Onde tudo é mais bonito E a beleza não tem fim Uma cidade De puro ouro Onde a ferrugem Não corrói o tesouro Sabe por quê? Onde a tristeza Jamais pode entrar Só vai estar na alegria Onde o louvor Nunca mais cessará Um lindo coral Em louvor triunfal Para em detalhes Você entender Que a coroa de honra E o troféu de glória É pra quem vencer Quantos vão morar nessa cidade linda Levante, chama e adore Sinta a presença dele Aqui nesta noite Oh, aleluia Jesus Vai adorando Exaltando ele Que ele está aqui Aleluia Pois tem tudo que acontece É como a gente vê Eu sei que a vida feita de espinhos é Ao tropeçar O remédio é levantar De novo Perceberem Perceberem Siga em frente Sem olhar atrás Pois quando cruzar Os portas Você vai pisar Em ruas De ouro É você Que vai pisar Deus preparou Uma morada Pra você Na glória Se nessa vida Dias frio Hoje você chora Saiba que na outra Tu irás sorrir Dessa projetos Que o homem Jamais imagina E seu diploma De arquiteto Ninguém desafia Contempli a morada Que ele fez Pra ti Onde os teus pés Jamais Irão se ferir Onde tudo é mais bonito E a beleza Não tem fim Uma cidade De puro ouro Vai adorando Onde a ferrugem Não corrói o tesouro Adore Onde a tristeza Jamais pode entrar Vai ficar Onde o louvor Nunca, nunca, nunca Mais estará Um lindo coral Em louvor Triunfal Fará em detalhes Você entender Que a coroa De honra E o troféu De glória É pra quem Vence Um lindo coral Em louvor Triunfal Fará em detalhes Você entender Que a coroa Do Senhor Do Senhor a ele Hoje Aqui nesta noite Aleluia Fale assim pra ele Segura aí querido Segura aí Aleluia Fale assim Eu ministro agora A tua Vitória Fale mais uma vez Eu ministro agora A tua Vitória E quando levantar As minhas mãos Ao céu Querido O anjo Do Senhor Vai entrar Em ação Olha ele Entrando em ação Lá dentro Da tua Casa Querido Quantos Dinheiros Adorarei Exaltar Aleluia 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 Eu ministro agora A tua Vitória Declaro na Unção Você é Campeão E quando Eu levantar As minhas mãos Ao céu O anjo Do Senhor Vai entrar Em ação Para abrir As portas Que estão Fechadas Para destruir Muralhas No impedimento Para te fazer Brilhar Dentro Do vale Pra tirar Você Do meio Desse Vento Sabe Por que Você já Foi provado Já pagou O preço Deus vai Mudar Agora A tua Situação Sai De dentro Desta Cova Daniel Você já Ficou Demais No meio Dos leões O dia Amanheceu Pra tua Vida Hoje O rei Está Chamando Pelo Nome Teu Daniel É hora De Comemorar A prova Foi difícil Mas Chega Ao céu Eu me Desse Agora Tua Vitória Declaro Não Só Você É campeão E quando Eu levanto As minhas Mãos Ao céu O anjo Do Senhor Vai entrar Em ação Para abrir As portas Que estão Fechadas Para destruir Muralhas Do impedimento Para te fazer Você brilhar Dentro Do vale Para tirar Você Do meio Desse Vento Você Foi Perseguido Foi Caluniado Talvez Tenha chorado Lágrimas De fé Mas Enquanto Muitos Se apedrezavam Você Dizia Pai Eu Quero Ser Fiel José Você É Mas Melcedor Em terra De gigante Deus Te levantou José Está Na hora De comemorar A chave Da vitória Deus Te entregou Pega Aí Eu me Desse Parado A vitória Eu vou Te Amor Para adorar Adore Adore Sinta A Deus Sabe Ele Aqui Neste Lugar Oh Aleluia Vai Entrar Em ação Para Abrir As portas Que Estão Fechadas Para Ter Sua Imorada Estou Impedimento Para Te Fazer Brilhar Dentro Do Vale Para Tirar Você Do Meio Deste Vento São Vitoriosos Adore 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 Ele Está Passando Aqui Neste Lugar Sinta A Pessoa De Ele Aqui Oh Aleluia São Vitoriosos Adore Oh Aleluia Jesus Você Já Derrotou O Gigante Valente Agora Tem Que Receber A Recompensão É Só Te Glorifique Adore Tomemore Porque Porque Senhor Está Te Entregando A Benção Davi Foi Deus Quem Es Coleu Você Pra Te Fazer Brilhar Pra Te Fazer Vencer Não Não De Deus Eu Vou Prover Diz Escute Meu Irmão Que Eu Vou Dizer Eu Ministro Agora Tua Vitória Declare Não Só Você Cabrão E Quando Eu Levantar As Minhas Mãos Ao Céu Levante Amor Adorar Adore 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 Vai Adorar Deus Adorando Vai Adorar Deus Adorando Eu Ministro Agora Tua Vitória Declaro Não Só Você Campeão E Quando Eu Levantar As Minhas Mãos Ao Céu Levante De pé Adorar Adore 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 Para Abrir As Portas Que Estão Fechadas Para Ter Sua Imunidade Do Entendimento Para Te Fazer Brilhar Dentro Do Vale Para Tirar Você Do Meio Deste Vento Oh Aleluia Pode Deixar Tocar Abençoado Se Coloque De pé Para Adorar Adore 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 Aleluia 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 É tanta glória Na igreja Que parece Explosir O calor É muito Forte Você Não Vai Aventar Quem Atra Deste Mistério Hoje Deus Adisa O Mistério É muito Grande Labareda Trascendeu Sinta a glória De Jeová Quem Veio Aqui Para Receber Se 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 Este Lugar Vai Remercer Se Prepare Pra Você Que Duvidou Vejo Que Está Se Alegrando Quase O Anjo Te Tocou Espalha Abraza Acende A chama Ela Peia Pega Fogo Sabateia Tem um Som De Deus Aqui É muito Forte Contagia Todo Mundo O Mistério É Profundo Sinta A dor Que Dela Querido Espalha Abraza Acende A chama Ela Peia Pega Fogo Sabateia Tem um Som De Deus Aqui É muito Forte Contagia Todo Mundo O Mistério É Profundo Sinta O Toque Dele Aí Meu Põe Chama Pra Adorar É Saudar Olha A Marcha Do Varão Tá Sentido Aí Que Entrou Neste Lugar O Dedo Por Seus Anjos Começou Começou A Enxer A Espalha Bras Acende A Lama Ela Peia Pega Fogo Sabateia Tem um Som De Deus Aqui É Muito Forte Contagia Todo Mundo O Mistério É Profundo Sinta A dor Que Dere Quanto Sinta A presença Dele Aqui Neste Lugar Sinta A presença Dele Aqui Aleluia Jesus Quem veio aqui pra receber Se prepare Este lugar vai estremecer Se prepare pra você que duvidou Vejo que estás alegrando Pois o anjo te tocou Espalha Bras Acende A Lama Ela Peia Pega Fogo Sabateia Tem um Som De Deus Aqui É Muito Forte Contagia Todo Mundo O Mistério É Profundo Sinta A dor Que Dere Aqui Sinta Espalha Bras Acende A Lama Ela Peia Pega Fogo Sabateia Tem um Som Neste Lugar É Muito Forte Contagia Todo Mundo O Mistério É Profundo Sinta O toque Dele Aí Olha O Mistério Aí Mistério Mistério Olha O Mistério Aí É Tanta Glória Na Igreja Que Parece Explodir É Tanta Glória Na Igreja É Tanta Glória Na Igreja Que Parece Explodir Teu rajada De glória Para o Senhor Jesus Amém Toma o teu Assento Glorificando A Jesus Eu Convido Os Nossos Santos Diáconos Neste Momento Trabalhando Em Mancinde Aleluia Glória Glória Como assim Estará Glória Senhor E Neste Momento Nós Estaremos Servindo A Deus Com Os Nossos Dismos E Com As Nossas Ofertas Queridos Toda Festa De Aniversário Tem Gasto Nós Tivemos Também Gasto E Os Irmãos Não Fiquem Constangidos Em Poder Servir O Senhor Com A Sua O O O O O O O O O Orar Em Teu Favor Todos Que Vão O O Vamos negociar, sabemos que a tua palavra é clara Senhor, trazer o dízimo na casa do Senhor, e o Senhor derramará tal bênção sobre a vida dos mesmos, e nesta promessa Senhor, e nesta segurança, na certeza que a vitória já está sobre as nossas vidas, nós iremos fazer isso ó Pai, porque o Senhor já colocou o Senhor em nossas mãos a vitória, em nome do teu filho amado, é o que nós te pedimos, e te agradecemos para todos sempre, amém Jesus. Espírito Santo Orem por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas friquezas E se como o Teu perdi Espírito Santo Vem tecer por mim Todas as coisas Cooperam pra o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu amor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu amor está subindo Todas as coisas Amém. O meu amor está subindo, estou amando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Amém. Amém. Nós louvamos a Deus pela sua bondade para conosco, a oportunidade que ele nos concede de estar com os santos do Senhor, adorando o seu santo e poderoso nome. Nós retribuímos todas as suas graças, louvor e adoração ao nome precioso do Senhor Jesus. Eu quero aqui de toda a minha alma externar meu júbilo de gratidão a Deus pelo anjo desta igreja, pastor Mateus Gomes, pela forma honrosa que nos recebe nesta casa. O voto de confiabilidade, de credibilidade depositado ao nosso ministério, cedendo o seu altar para ministrarmos a palavra de Deus. Nós rogamos a Deus que o Senhor, por bondade, o abençoe a cada dia, tornando o seu ministério cada vez mais profícuo e venha honrá-lo da forma que vem honrando abundantemente, prolongando seus dias na terra e liberando bênção sem medida a ele, seu ministério, sua família e a igreja que o Senhor confiou em suas mãos. Que tudo aquilo que ele está semeando em minha vida, ele possa colher da parte de Deus abundantemente. Agradecer muitíssimo ao ministério desta igreja. Fica aqui o meu apreço, as minhas considerações, respeito aos homens de Deus que constituem o ministério desta igreja, que de uma forma muito digna e honrosa ao lado do pastor Mateus, vivem semeando a boa semente do evangelho do Senhor Jesus. Agradecer aqui ao servo de Deus Carlos da Luz, a sua família, que é um braço em extensão desta igreja, que tem nos acolhido e tem nos abençoado, cedendo a sua residência e representado a esta igreja de uma forma muito digna. Nós glorificamos ao Senhor Deus por tudo o quanto ele está fazendo entre nós. Abra a sua vida, porque Deus lhe trouxe hoje aqui para tratar das suas feridas, alimentar a sua alma, fortalecer o seu espírito, falar contigo e revelar a glória que pertence a ele, a você. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 14. Jó, capítulo de número 14. Leiam comigo, versículo 7. Versículo 8. Versículo 9. Jó, capítulo 14. Versículos de número 7 ao versículo de número 9. Se você achou esse texto da Bíblia, celebre ao Senhor Deus, dizendo, aleluia. Aleluia! Diz a Bíblia, a palavra do Senhor Deus, na versão que tem em mãos, está escrito assim, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Amém! Amém! Olhe para o versículo 7. No versículo 7, parte A diz, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará. Diga comigo esta noite, há esperança para a árvore cortada. Há esperança para a árvore cortada. Faça isso mais uma vez. Há esperança para a árvore cortada. Em última vez, diga em forma profética, há esperança para a árvore cortada. Há esperança para a árvore cortada. Assentai-vos, fiquem com a sua Bíblia aberta. Servas de Deus, amados do Senhor, noiva do Cordeiro, santos do Altíssimo que me ouve aqui, nestas palavras que ecoaram, através da ação inspiradora do bendito Espírito Santo, usando a instrumentalidade labial e biológica do patriarca Jó, para que essas palavras não fossem apenas emitidas, mas fossem registradas no cano sagrado, elas servem para cada um de nós como roteiro, como guia, como alimento, como provisão, como direção, como referencial para aqueles que desejam viver de acordo com os planos de Deus e ter uma vida bem-sucedida na face da Terra. A grande riqueza da veracidade bíblica é que a Bíblia usa linguagens simples para revelar grandes verdades. usam linguagens, linguagem do nosso dia a dia, para revelar lições espirituais e riquíssimas. E é justamente o que Jó está fazendo aqui. Jó está usando um processo que acontece naturalmente com a vida de uma árvore, e ele está usando isso como modelo, como protótipo, como figura da realidade da vida humana. Só que a crise existencial de Jó é tão grande que ele, nessa linguagem dele, ele consegue ver esperança numa árvore cortada. Mas ele não consegue ver esperança numa vida breve, transitória, passageira de um ser humano. E é de entender isso porque Jó está totalmente mergulhado em uma grande crise existencial. Mas eu quero usar a linguagem que Jó está expondo aqui, para a gente ver retratos da nossa história de vida. Jó está sendo usado. Principalmente quando ele usa a árvore. E quando você olha de Gênesis Apocalipse, você vai ver que cada um de nós somos comparado a uma árvore. E cada passo que ele fala aqui, da árvore cortada, ele fala do seu tronco podre, ele fala do seu envelhecimento. e depois ele vai falar do seu renovo, da extensão dos seus ramos, da produção de novos frutos e ela voltar a ser uma nova planta, Jó está falando de cada fase da nossa vida. Porque se você fizer uma retrospectiva, uma anamnese da sua história de vida e avaliar nesse processo metodológico comparativo e visualizar sua imagem numa árvore, você vai ver que o mesmo processo que acontece com a árvore, acontece com qualquer ser humano na face da terra. Uma das coisas que você vê logo no texto é que a primeira linguagem de Jó é que a árvore está em pé. A árvore está edificada, a árvore está plantada, a árvore está no solo, está na raiz. Isso fala de uma das fases da nossa vida. Quando nós estamos estruturados, quando nós temos base, quando temos firmeza, quando estamos produzindo, quando estamos dando frutos, quando tudo está acontecendo de uma forma normal na nossa vida. Mas tem um detalhe que é a segunda fase que Jó fala, que essa árvore, ela também é cortada. Isso fala das decepções, das nossas quedas, da destruição, dos tomos, das perdas, dos sofrimentos, das traições, daquilo que tiram de nós, das nossas frustrações. Quando desabamos, é o momento que Jó diz que está sendo cortado. E Jó vai falar outra fase, que mesmo cortada, isso não basta. Que cortada vem um processo do envelhecimento. É quando você perde, depois de estar cortado, você perde toda a perspectiva de dias melhores. Você perde o vigor, você perde a esperança, porque você não vê mais nenhum tipo de possibilidade na sua vida. É o que Jó chama de envelhecer. E outro processo que ele diz aqui é o verbo morrer, e morrer no seu trono. Então você vê que são fases. A árvore está em pé, daqui a pouco ela está cortada, daqui a pouco ela está envelhecida, e agora ela está morta. Ou seja, dentro de uma ótica natural, acabou tudo. A única realidade futurística para esta árvore é cavar um buraco, que a gente chama de cova, que a gente chama de sepultura, e colocar aquela árvore, e tirar da visualização humana. Porque ela agora, ao invés de ser útil, ela agora é um obstáculo para aqueles que estão transitando no solo terreno. Então, Jó diz, morreu. Só que Jó diz o seguinte, ela é cortada, ela é envelhecida, e ela morre. Mas, mesmo assim, há uma esperança para ela. Mesmo assim, ela sendo tirada do sol da vida, ainda há uma esperança para a árvore cortada. E Jó vai dizer, aonde está a esperança? Jó diz, ao cheiro das águas, ou seja, quando as águas começam a fluir, o que acontece nela? Diz que ela passa por um novo processo. Primeiro, diz que ela é renovada. Segundo, diz que os seus renovos não cessam, não acabam, não deixam de existir. E mais, Jó diz, ela brotará, ela dará ramos. E outra coisa, Jó diz, ela não voltará a ser o que ela. Ela voltará a ser melhor do que ela. Porque ela será como uma nova planta. É justamente essa linha de pensamento de Jó, que eu quero compartilhar com vocês aqui esta noite. Mostrar para vocês, que dentro dos métodos comparativos, que Deus usa na Bíblia, para se relacionar com a gente. Deus diz que nós somos uma árvore. Em algum lugar, Ele diz que nós somos a vara da videira, ou o ramo da videira. Em outro, Ele diz que nós somos a palmeira. Em outro, Ele diz que somos um céu. Na linguagem paulina, Paulo diz que nós somos a lavoura. Numa linguagem do sábio Salomão, nós somos um jardim. Enfim, na linguagem davídica, nós somos plantação na casa do Senhor. Enfim, nós somos um arbusto. Nós somos uma árvore. E Jesus vai ratificar isso. Que Jesus disse, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E vos designeis para que vades. E deixe fruto. E o vosso fruto permaneça. Então, nós fomos criados com a bênção da frutificação. Nós somos uma plantação de Deus no solo existencial neste século XXI. E Deus nos plantou para a gente florescer e dar frutos para a glória do seu nome. Mas mesmo sendo plantados por Deus, há momentos na vida que alguém vem sem nos pedir licença, sem nos pedir autorização e sem mais, sem menos. Mete o machado no tronco da água. E o seu prazer é ouvir a nossa queda. É ouvir o barulho do nosso desabamento. É fazer festa com a nossa própria destruição. É tirar vantagem com a nossa queda. E ele olha para nós, vê a gente envelhecer, sem perspectiva, sem esperança, sem nenhum tipo de recurso humano que possa restaurar a nossa vida. E eles mesmos decretam que ali está o nosso final. Que tudo acabou. Só que existe um detalhe. Pode acabar para o naturalista. Pode acabar para aqueles que não têm aliança com Deus. Pode acabar para aqueles que não têm propósito. Mas para aqueles que vivem debaixo da mão do Todo-Poderoso. Para aqueles que vivem debaixo de uma regência de um propósito eterno. Para aqueles que Deus não tira os olhos de cima dele. Ainda que circunstâncias adversas estejam acontecendo aos nossos olhos. Mas Deus está contemplando tudo. Não acaba a esperança. Não acaba a possibilidade do milagre. Porque se há uma esperança para uma árvore cortada. Que é um arbusto. Que vive no mundo natural. Que faz parte do aspecto e da natureza biológica. Daquilo que Deus implantou na face da terra. Para gerar fotossíntese para a sobrevivência do ser humano. Se há uma esperança para ela. Quanto mais para aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Que Deus soprou seu fôlego divino dentro dele. E que Deus abriu seus lábios e disse. Tu és meu filho. Eu sou teu pai. Você é tudo que eu tenho de bem melhor na face da terra. Eu investi em você. Eu criei você. Antes da fundação do mundo. Eu já pensava em você. Foi eu que me projetei. Eu que me dei vida. Então para esses há uma esperança. E há um cheiro das águas. Aquilo que parece ter tido. É renovado. Volta a brotar. Volta a produzir. E aquilo que todos diziam. Nunca mais sai dessa situação. O broto nasce. Ressuscitando. Revitalizando. E quando olha. Já está novamente uma árvore frondosa. Produzindo novos frutos para a glória do Senhor. Deus lhe trouxe esta noite a esta casa. Para lhe dizer que tu não continuarás prostrado. Para lhe dizer que a queda foi apenas um processo na história da sua vida. Tombaram você. Mas tu não permanecerás caído. Porque é o cheiro das águas. Deus te levantará esta noite. E uma nova fase na sua vida acontecerá a partir de hoje. Porque um milagre acontecerá na sua vida. Porque há Deus nos céus que tem o controle de toda a história da sua vida. E a partir de hoje você nunca mais será a mesma pessoa. Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu vou tirar algumas lições deste texto. E eu vou compartilhar com vocês hoje aqui. Uma delas é que Jó diz assim no versículo 7. A esperança para a árvore. Deixa eu parar um pouco nesta palavra árvore. Jó não está falando de um gai. Jó está falando da árvore completa. E quando você olha para o surgimento da árvore na face da terra, você vai ver que ela surgiu de uma forma extraordinária. E é interessante que os métodos comparativos de Deus são algo impactante, esplêndico e extraordinário. Porque do mesmo lugar que sai a árvore, é o mesmo lugar que vai sair o homem. Interessante, todas as coisas que Deus vai criar, Deus cria com poder exclusivo da liberação da sua palavra profética. Que vai produzir vida. Ele libera a palavra. E a palavra vai produzir vida. Tipo, haja a terra. E ouve a terra. Só que quando Ele vai criar árvore, Deus não disse, haja árvore. Deus não disse isso. Deus virou para a terra e virou para a terra e disse assim, Produza a terra árvore frutiva. A terra sai da árvore. Quando Deus vai criar a terra, quando Deus vai criar a gente, o ser humano, Deus não disse assim, haja o homem. Deus não disse. Deus reuniu o conselho do Deus trino e chegou à conclusão, precisamos de fazer um ser que nos represente na terra. Que alguém que, quando olhar para ele, vejam a gente e quando olhar para a gente, vejam ele. Aí o conselho do Deus trino chega à conclusão e diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Deus poderia abrir a boca e dizer assim, apareça o homem, haja o homem, surge o homem. Deus não fez isso. Ele foi na mesma matéria-prima que saiu a árvore. E Ele pegou a terra, o barro. E Ele deu forma ao ser humano. E o ser humano, ele veio à existência de um modo maravilhoso e extraordinário. E aqui eu quero te dar a primeira lição desta noite, para você entender quem é você no reino de Deus. Você veio à existência de um modo extraordinário e maravilhoso. Você não é produto do acaso. Você não está aqui perambulando. Você não é resultado de uma relação sexual. Não foi seu pai que gerou você. E a prova disso é que quando seu pai estava coabitando com a sua mãe, seu pai não estava pensando em você. Você não passava na mente do seu pai. Você é muito mais do que o fruto de uma relação sexual. Você é resultado de um projeto. De um projeto que não começou na mente humana. De um projeto que não foi idealizado em um leito entre um homem e uma mulher. Você foi projetado quando nem o fundamento da terra foi edificado. Você foi projetado nem quando os anjos existiam. Você foi projetado na eternidade. Na mente do Todo-Poderoso. E você existe de uma forma material, mas extraordinária, maravilhosa e espetacular. A sua criação é distinta de todas as criações. Os anjos foram feitos pelo poder da palavra. A criação foi feita pelo poder da palavra. Tudo que existe foi feito pelo poder da palavra. Você não. Você, Deus, desceu do trono. Deus desceu da dimensão dele. E usando uma linguagem antropomófica, Deus sujou suas mãos de lama. Deus sujou suas mãos de barro. Deus sujou suas mãos de pó. Você é a imagem de Deus. Você é a materialização do que Deus tem de melhor na face da terra. Você veio à existência de um modo maravilhoso e extraordinário na face da terra. E eu vou lhe mostrar isso na árvore. Vou lhe mostrar sua existência na árvore. Primeiro, uma das grandes coisas que eu aprendo aqui, uma das grandes coisas que isso aqui me ensina, você vai ver à luz da Bíblia, senhores, que a árvore foi gerada por meio de uma palavra profética que saiu da boca de Deus. Isso está lá em Gênesis 1, 11. Deus diz para a terra. Está escrito assim, Ele disse Deus. Agora, preste atenção. Olha, Ele disse Deus. Deus vai verbalizar a palavra. Existe algo na mente de Deus. Projetado na mente de Deus. E o que está projetado na mente de Deus, Ele vai expor isso em forma de palavra. Aí Deus diz assim, Produza a terra, a árvore frutífera. Deus libera uma palavra profética. Uma palavra sai da boca de Deus. Sabe aonde? Quem vai mencionar a árvore pela primeira vez? Quem vai mencionar a palavra árvore pela primeira vez é o próprio Deus. Deus diz, Produza a terra, a árvore frutífera. Há uma liberação de uma palavra profética. Aí você me diz assim, Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Você vai descobrir agora, amado. Você precisa entender que você é resultado de uma palavra profética. Você está aqui porque foi liberado uma palavra profética acerca da sua existência. Se Deus não enviou um anjo para falar acerca do seu nascimento, como fez acerca do nascimento de Sansão. Se Deus não enviou um anjo para falar acerca do nascimento seu, como fez acerca do nascimento de Jesus, enviando Gabriel. Se Deus não usou um profeta para dizer que algo maravilhoso viria à terra, ele mesmo. Ele abriu a boca e disse, Você vai nascer. Eu vou gerar. Eu estou liberando uma palavra para você. Você é resultado de uma palavra profética. Sabe por quê? Você não pediu para nascer. Você não pediu para estar na família que você está. Você não escolheu a cor dos seus cabelos. Você não escolheu o seu sexo. Você não escolheu o seu grupo sanguíneo. Você não escolheu o seu fator RH. Você não escolheu o seu peso. Você não escolheu o seu tamanho. Você não pediu para nascer. Sabe por que você está aqui? Foi Deus que determinou o seu nascimento no solo da vida. Não pense que foi a potencialidade do seu pai. Deus usou apenas o sêmen do seu pai como instrumento para materializar você. Mas não foi o seu pai. Porque o seu pai não tinha o poder de lhe manter vivo no útero da sua mãe. Quem lhe mantinha vivo no útero da sua mãe foi Deus. É Deus. É o Todo-Poderoso. Foi Deus que determinou. Eu quero um sexo masculino. Eu quero um sexo feminino. Você não é um projeto de homem. Não foi sua mãe ou seu pai que sentou e disse Hoje nós vamos gerar uma menina. Hoje nós vamos gerar um menino. Não. Você não é um projeto de homem. Você não é um fruto de um desejo sexual. Não. Você é muito mais do que isso. Você é a obra por excelência do Todo-Poderoso que está entronizado entre os querubins. Você foi projetado na mente de Deus. E eu estou aqui para lhe dizer Você existe porque Deus liberou uma palavra profética acerca da sua existência. Por isso que na sua vida não existe coincidência. Por isso que na sua vida não existe por acaso. Por isso que na sua vida não existe azar. Você está aqui a cada dia. É o cumprimento de um plano, de um projeto, de um capítulo que Deus escreveu na eternidade acerca de você. Deus liberou uma palavra profética acerca da sua existência. Então eu estou autorizado por Jesus Cristo banhado pela unção do bendito Espírito Santo para profetizar para vocês aqui esta noite que nada frustrará os propósitos de Deus em sua vida. Porque quem te mantém vivo nesta terra não são os homens. Quem te mantém vivo nesta terra não é o vil metal. Quem te mantém vivo nesta terra é a palavra profética que saiu da boca de Deus até o respeito. Outra verdade que eu aprendo aqui é que a árvore, senhores, e você pode ver isso na Bíblia, isso está lá em Gênesis 1 e 12, a árvore, ela já nasceu grande e frutificando. Deus não plantou um brotinho e esperou crescer. Está lá escrito, Deus diz assim, produza a árvore frutífica. Aí, já nasceu grande e dando fruto. Aí você me diz, o que isso tem a ver comigo? Você vai descobrir agora o servo de Deus. Sabe o que isso tem a ver com você? É que Deus criou você para ter uma vida de grandeza. É que Deus criou você com a bênção da frutificação. Ouça-me isso. Deus criou você com a bênção da frutificação. E sabe o que Deus ensina com isso? Deus diz que você não é para aceitar ter uma mentalidade pequena. Você não pode aceitar ter uma vida raquítica. Você não pode aceitar ter uma visão limitada. Uma perspectiva de vida muito limitada. Pelo contrário, Deus lhe criou para você pensar grande. Deus lhe criou para você ter uma mente fértil. Principalmente em relação aos propósitos de Deus em sua vida. Deus lhe criou para você ter uma visão abrangente. Um espírito de ousadia para você vencer na vida. E deixa eu lhe dizer algo muito forte aqui esta noite. Deus lhe criou para você ter uma visão abrangente. Deus não colocou esterilidade. Deus não colocou esterilidade. Deus não colocou esterilidade no seu programa genético. Deus colocou a bênção da frutificação em você. Deus projetou você para dar frutos. E eu vou mais além. Pode te colocar em cima de uma rocha. Que você ali dá fruto. Porque a bênção da frutificação não está na rocha. Está em você. Pode te colocar no meio de um deserto. O que você vai frutificar. Porque a bênção da frutificação não está no deserto. Está em você. Deus não colocou no seu programa genético esterilidade. Sabe o que Deus está lhe dizendo? Não importa o lugar. Não importa a região. Não importa a situação que você esteja vivendo. Onde você estiver. Onde você colocar a planta dos vossos pés. Onde as suas mãos alcançarem. Você vai frutificar. Você vai frutificar. Bendito é o Senhor Deus. O todo poderoso. Aleluia. 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 Para muitos vocês já era para estar debaixo do barro. Mas não estão. Porque Deus não colocou a esterilidade em você. Aonde você estiver, você vai dar fruto. Para a glória do Senhor Deus. Aleluia. Bendito é Deus a esta noite. E mais. Outra coisa que eu aprendo aqui. É que quando o Senhor Deus viu a árvore materializada. Ele ficou encantado com a árvore. Isso está lá em Gênesis 1.12. Que quando a árvore. Apareceu. Está lá em Gênesis 1.12. Aí diz a Bíblia que Deus olhou. E disse. É bom. Como é bom. Com quem diz maravilhoso. Espetacular. Extraordinário. Deus ficou encantado. Com o surgimento da árvore. Mas sabe o que isso ensina, senhores? Isso aqui é muito sério e forte. Queridos. Deus se sente honrado. E maravilhado. Em ter criado você. Você sabia que Deus olha para nós. E Deus se sente prazeroso. E dizer minha imagem. Minha excelência. Minha criação. Minha perfeição. Minha semelhança. Ele olha para você. Ele fica admirado dizendo. Olha como é que ele é bom. Olha como ela é capaz. Olha como é que eles são frutíferos. Eles são especiais. E ouça-me. Deus está satisfeito com a sua existência. Você sabia que se Deus não estivesse satisfeito com a sua existência. Ele tinha retirado o oxigênio da sua narina por 30 segundos. E você começaria a se bater como um animal. E daria o último suspiro. Mas vê que você amanhece de... Estou vivo. Porque Deus tem prazer na sua existência. Deus se sente satisfeito com a sua existência. E deixa eu lhe dizer mais. Deus enxerga a beleza em você. Olha, ainda que você não consiga enxergar. Mas Deus consegue enxergar. Como é belo. Como é perfeito. Como é tremendo. Como é extraordinário. E sabe o que Deus está dizendo? Toda vez que você se olhar no espelho. E começar a procurar defeito em sua vida. Começar a procurar falha em sua vida. Lembre-se daquilo que Deus pensa a teu respeito. Enquanto você está dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus está dizendo, você não é nada disso. Você é meu diamante. Você é meu excelente. Você é o que eu tenho de melhor. Você é tremendo. Você é extraordinário. Lembre-se daquilo que Deus viu a teu respeito. O bendito é o Todo-Poderoso. Você é bom. Você é extraordinário. E eu vou lhe dizer mais. Você é muito mais do que um pedaço de gente. Você é muito mais do que uma estrutura biológica. Você é o milagre de Deus encarnado na face da terra. Você é a obra por excelência do Todo-Poderoso. E Deus está mandando lhe dizer esta noite que ele está satisfeito com o teu progresso. Ele está satisfeito com o teu sucesso. Ele está satisfeito com a tua vitória. Ele tem prazer em olhar pra você e dizer, eu sou muito mais do que o teu criador. Eu sou o seu pai. Eu sou muito mais do que o seu pai. Eu sou o seu salvador. Eu sou muito mais do que o seu salvador. Eu sou o seu rei. Eu sou o amado da sua alma. Eu sou o seu mundo. E quem dá a quem dizem a minha atenção? E quem dá a quem dizem a minha atenção? Só que tem um detalhe aqui. João ainda diz no versículo 7. Porque a esperança, a árvore se fez o cortado. Deixa eu parar no verbo cortar aqui um pouco. Até então a árvore está em pé. E agora eu só falo que cortado. Agora ouça-me aqui que isso aqui é muito sério e forte pra você. Surgirá na trajetória da sua vida pessoas que a função delas é destruir o teu progresso na terra. Um cortador, um lenhador, ele não se satisfaz com uma árvore frondosa em pé. O prazer dele é vê-la no chão. E Jó diz a árvore cortada. Sabe o que significa isso? Surgirá na trajetória da sua vida, pessoas que a função delas é destruir o seu progresso na terra. E deixa eu lhe dizer algo aqui. Falei de uma forma muito sucinta no encontro passado. Quem destrói a árvore não são os anjos. Quem destrói a árvore não é o diabo. Nem tudo o que acontece na sua vida é Deus e o diabo. São os anjos, porque o seu tronco, seu tamanho, seus frutos, sua estrutura incomoda os quatro dores. Aleluia! E eu vou te dizer algo aqui, ó. Os homens cortam as árvores sem desencorte. Sem levar em conta o que ela já produziu ou o que ela ainda produzirá. Quando chega um cortador para cortar a árvore, ele não pergunta quantos frutos ela já deu. Ele não pergunta quantos anos ela está ali. Ele não pergunta pela história passada. Ele nem pergunta quantos frutos ela ainda é capaz de produzir. Ele, sem misericórdia, ou liga a motosserra, ou pega o seu machado e vai dando bancada. Até vê-la tombada. Porque os homens cortam árvores sem misericórdia. Sem considerar sua produção na face da terra. Sabe o que Deus está falando contigo esta noite, querido? Não espere ser reconhecido por homens. Porque se você esperar ser reconhecido por homens, você vai se frustrar rapidamente. Não espere elogios de homens. Não espere apoio de homens. Não espere reconhecimento de homens. Porque você vai se decepcionar. Os homens não aceitam reconhecer o seu valor. Os homens não aceitam reconhecer seu crescimento, seu progresso. Porque seu crescimento, seu progresso, sua prosperidade para os homens não são bênção. São ameaças. São afrontas. São disputa. E os seus frutos incomodam. Se você levar o tempo todo da sua existência seco, galho seco, como isto aqui, ninguém mexe contigo. Mas se vê você florescendo, dando fruto, primeiro vem as pedradas. Quando você resiste as pedradas, eles vêm nas caladas da noite e metem um machado no teu tronco. Para te ver no sol. Porque teus frutos geram inveja. Teus frutos ingeram, geram incômodo. E eles vão chegar de surpresa. E vão te cortar. Vão te decepar. Vão te derrubar. E mais. Sem explicação. Sem motivo. Sem razão. E eles vão se alegrar. Porque o desejo deles é ver você tombando. O desejo deles é ver você não tendo mais crescimento. Não tendo mais frutificação. Ou seja, o desejo deles é ver vocês na miséria. Na pobreza. Mendigando o pão de cada dia. Sem prosperidade. Sem destaque. Sem sucesso. Eles não sabem. Deixa eu lhe dizer mais aqui esta noite. Eles não sabem. Que você é o que é. Não pelos seus méritos. Eles não sabem. Que você é o que é. Não é pela sua competência. Eles não sabem. Que você é o que é. Não pela sua capacidade. Eles não sabem. Que você está de pé. Não é por causa da tua esforça. Você está de pé. Por causa da vontade do Senhor. Eles não sabem. Eles não sabem. Que está dando certo contigo. Que não é fruto da tua capacidade. Mas é a graça de Deus sobre ti. Eles não sabem. Que você está prosperando. Não é por causa das suas estratégias. Mas é a misericórdia de Deus diariamente. Eles não sabem. Que você está caminhando. Está progredindo. Não é por causa da sua potencialidade. Mas é porque a mão do todo poderoso. Está lhe sustentando na face da terra. Sabe por que, senhores? Porque Paulo vai ensinar. Um planta. Outro rega. Mas quem dá o crescimento é Deus. O máximo que a gente pode fazer é plantar. O máximo que a gente pode fazer é arar a pedra. O máximo que a gente pode fazer é chegar a semente. Mas a gente não viu o poder de fazer a semente. E frutivica crescer. Quem dá o crescimento. É Deus. É Deus. É Deus. E não tem o progresso. Homem não tem explicação. Tem o crescimento. Homem não tem explicação. Só a prosperidade. Homem não tem explicação. Sabe por que? Quem dá o crescimento. É Deus. É Deus. É Deus. Aleluia! Aleluia Aleluia Jesus, Glória a Deus Vocês perderam uma grande oportunidade de dar Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Porque tem outro metálico, Jó diz, envelhecendo a sua raiz. Depois de cortado, envelhecido. Sabe o que significa isso? Homens trabalham para ver a árvore jogada. Ele diz, não tem o prazer de só tombá-la, mas tem o prazer de ficar vendo-a envelhecendo, acabando. Sabe o que isso significa, senhores? Há um grupo de pessoas. Isso está em todos os lugares. Na nossa família, no trabalho, na igreja. Aonde quer que estejamos, frutificando, há um grupo de pessoas que trabalham dia e noite. Para que você envelheça na alma, precocemente. Ou seja, que você perca o vigor. Que você perca a iniciativa. Que você perca o prazer da vida. E viva triste, dependente, sem projetos de vida. Se sentindo inútil. Se sentindo fracassado. Se sentindo produto descartável, lixo social. Eles querem te ver velho. Eles querem te ver seco. Eles querem te ver sem perspectiva de dias melhores. Mas ouça-me aqui. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Eu estou revestido da graça de Deus. E banhado pela unção do Espírito Santo. Para profetizar a vida desta igreja. Nenhum desejo dessas pessoas malignas se cumprirão na sua vida. Nenhum desejo desses filhos de Belial terão validade na sua vida. Os planos de Belial terão validade na sua vida. São maiores. São maiores. E quem Deus decidiu abençoar. Não tem demônios. Não tem olho grande. Não tem pai de santo. Não tem feiticeiro. Não tem magia negra. Para revogar. Para maldiçoar. Quem Deus decidiu abençoar. Está abençoado. Gostando ou não gostando. Querendo ou não querendo. Aceitando ou não aceitando. Estar abençoado. O que Deus decidiu abençoar. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Daqui as três metas do diabo, aí o último passo, depois de cortado, envelhecido, vai morrer. Sabe o que é isso? Convive com a gente pessoas que se alimentam da sua própria desgraça. Que são pessoas que sofrem da síndrome do urubu. O urubu se alimenta da desgraça dos outros. Depois eu vou vir aqui um pouco falar sobre o urubu. O urubu não nasce preto. Se você vê o urubu nascendo, você diz que é uma pomba linda. O urubu nasce branquinho. E o urubu não voa alto. E aonde tem carniça, tem urubu. Aí depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Há pessoas que desejam te ver morto. Carregar as alças do teu caixão só para comprovar que você está ali. E elas só vão sossegar quando vê você desistir da vida. Elas só vão sossegar quando vê você desistir dos seus sonhos. Quando vê você desistir dos seus projetos. Quando perceberem que você está inerte no corpo. E quando elas verem que você está totalmente imobilizado. Inerte. Sabe o que elas vão fazer? Elas vão fazer festas. Elas vão vibrar com a sua desgraça. Elas vão se sentir superiores a você. Mas elas não sabem. Ouça-me aqui. Que o Criador das árvores está vendo tudo. Está no controle de tudo. Tem tudo em suas mãos. E a qualquer momento ele pode agir em teu favor. Sabe por quê? Porque Salomão disse em Provérbio 24,16. O justo pode cair sete vezes. Mas ele não ficará prostrado. Porque ele se levantará. Não significa porque você tropeçou aqui que acabou tudo. Não significa que você tropeçou ali e acabou tudo. A Bíblia diz que pode tropeçar sete vezes. Mas se levantar. Se levantará. Tu não ficarás prostrado. Tu não ficarás caído. Ninguém vai na festa da sua desgraça. Ninguém vai se adivindar da sua tragédia, da sua queda. Ao Deus dos céus que está vendo tudo. O que está acontecendo contigo. Você pode cair. Porque a perda de uma batalha. Não é sinônimo de a perda de uma guerra. Você pode perder a luta aqui. Mas se não fizer o que ele vai cantar no hino da vitória. É você. E agora eu vou encerrar aqui. Eu vou lhe dar três pensamentos. E aqui eu vou encerrar. Porque diz Jó Jó diz assim Tudo bem Cortada Envelhecida Está morto o seu tronco no pó Só que depois do pó não tem ponto final Depois do pó tem uma vírgula Não termina com o tronco morto no pó Tem uma vírgula E depois da vírgula vem Ao cheiro das águas Brotará Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sabe o que Deus está falando contigo aqui? E ouça-me porque eu só preciso de mais Dez minutos a mais para me concluir Sabe o que Deus está falando para você? O que Deus projetou para você Ninguém abortará em sua vida Porque sempre prevalecerá a vontade do Senhor Agora deixa a atenção A árvore em pé Cortada Envelhecida Isso é o projeto de homens Mas e qual é o projeto de Deus? Cortaram? Envelheciam? Morreu? Prevalece a minha vontade Vai ao cheiro das águas Vai 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 O que Deus preparou para você Não tem capeta que aborte Sempre vai prevalecer a vontade Eu vou lhe dizer algo aqui E você vê isso Ele diz assim Ao cheiro das águas Sabe o que significa isso? Você vê Na centrinha do texto Toda ação destruidora Ela é vencida somente com o cheiro das águas Preste atenção que Deus não disse assim Através de ó Vai um rio Vai uma cachoeira Vai uma torrente Vai um manancial Vai um tsunami Deus não diz isso Deus diz assim Ao cheiro das águas Ao cheiro das águas Eu vou desfazer toda a maldição Eu vou acabar com toda a destruição Sabe o que Deus está dizendo? Os teus inimigos serão humilhados Os teus inimigos serão envergonhados Porque Deus desfará a maldição A toda desgraça que liberaram contra você Será desfeita apenas ao cheiro das águas Nada que os teus adversários fizeram contra ti prevalecerá Ao cheiro das águas Ao cheiro das águas tudo mudará Deus vai fazer uma surpresa tão grande Tanto para você quanto para os seus inimigos Para você vai ser uma grande bênção Para os seus inimigos vai ser um grande vexame Deus tem seus meios de agir para amar os seus filhos na terra E neste exato momento Deus está entrando com uma providência em seu favor O milagre está acontecendo agora Em teu favor Não pense que Deus está parado no trono Neste exato momento Deus se levanta do trono E estende a sua mão Para trabalhar em teu favor Para agir em teu favor E aqui, olha, ouça-me isso aqui E aqui é meu penúltimo pensamento Isso aqui é muito sério E fortíssimo O inimigo consegue cortar as árvores Pode olhar no texto A árvore está cortada Mas vê se o mesmo cortador de água Consegue tampar ou fechar a fonte das árvores Ele corta a árvore Mas não corta as árvores O teu inimigo consegue cortar as árvores Mas não consegue fechar a fonte das árvores Aleluia! Sabe o que significa isso, servo de Deus? Pode te parar por um tempo Mas não para sempre Aleluia! Porque a fonte das águas É Deus que controla Aleluia! O teu inimigo pode te derrotar por um momento Mas você não permanecerá caído Sabe por quê? A fonte das águas estão jorrando e aberta ao teu favor Aleluia! 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 Te cortar Você está caído Mas não fechar a fonte das árvores Aleluia! Não importa Aleluia! 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 de mim nunca mais terá sedes, a água que passar na sua alma vai fazer de você um manancial a jorrar para a vida eterna, e Jesus está dizendo para a mulher samaritana, olha você para a religião, você é uma mulher velha, você para a religião, para a sua sociedade judaica, você é uma mulher cortada, desprezada, morta, mas hoje eu estou passando a água na sua vida, e ao cheiro das águas eu te levanto, eu te erro, eu te ponho de pé, eu renovo a sua vida, eu renovo a sua esposa, eu ponho um espírito novo em você, eu acabo a sua beleza, eu te ponho no meu reino como recém-nascido, sabe o que o Senhor está falando com esta igreja esta noite, ele está dizendo, hoje eu estou ressuscitando você, hoje eu estou ressuscitando seus sonhos, hoje eu estou ressuscitando a sua família, hoje eu estou ressuscitando seus projetos, hoje eu estou ressuscitando o seu futuro, porque o teu inimigo conseguiu cortar você, mas jamais conseguirá impedir os meus propósitos em sua vida, assim diz o Senhor Deus esta noite, aleluia, aleluia, e eu quero terminar esta noite mostrando o seguinte, olhem para o texto, a árvore está cortada, a árvore está envelhecida e a árvore está volta, aí me mostra o meu texto, é a árvore que está indo ao cheiro das águas ou ao cheiro das águas que está vindo a árvore cortada? Sabe o que significa isso? A árvore cortada não tem condição, não tem força de ir até as águas, mas sabe o que que Deus faz? Faz as águas, ir até a árvore cortada, sabe o que que o Senhor esta lhe dizendo com isso? Ele esta lhe dizendo que Ele te conhece por dentro e por fora, Ele sabe que se depender de você, você nunca vai conseguir se erguer na vida, Ele sabe que se depender de você, você nunca vai sair desse caos existencial, porque Ele sabe que já acabou suas forças, Ele sabe que você está com a sua base destruída, seus recursos naturais já se esgotaram, além disso, Ele sabe que tem pessoas pisando em cima de você, Ele sabe que você não consegue mais orar, Ele sabe que você não consegue ler mais a palavra dele, Ele sabe que você não consegue mais jejuar, Ele sabe que você não tem força mais para adorar o seu nome, Ele sabe de tudo isso, Ele sabe que você não aguenta mais clamar, gritar, pedir por socorro, pedir por misericórdia, Ele sabe que você está se sentindo um defunto ambulante, você mesmo diz que tudo acabou para você, Ele sabe de tudo isso, então por saber disso e para frustrar os planos do inimigo e honrar você, Ele vai inverter as posições, ao invés de você ir até Ele, é Ele que vai vir até você, ao invés de você falar com Ele, é Ele que vai falar com você, e Ele agora Ele se levanta do trono e em forma de água, faz o rio jorrar, faz o manancial fluir, e Ele está vindo em sua direção agora, e Ele está entrando em sua vida, e ao entrar na sua vida, Ele está dizendo para você, eu sei que você não pode, mas eu posso, eu sei que você não tem, mas eu tenho, eu sei que você não consegue, mas eu consigo, eu sei que você é fraco, mas eu sou forte, eu sei que você se sente morto, mas eu sou a ressurreição e a vida, creia em mim, creia apenas em mim, porque aquele que crê em mim ainda que esteja morto, esse viverá, eu sou o Senhor, meu Deus, eu te levanto do porra, eu te ponho a sentar a cabeça do rei, a partir de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma, a partir de hoje, não há mais nada queda, não há mais nada marca negativa, não há mais nada fracasso, não há mais nada perda, mas só Deus sabe porquê, porque eu te sustentarei com a minha terra fiel, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te guio, eu te seguro, eu te protejo, eu te amo, eu sou Deus, 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 se você agradeço, crente, estufa esse peito, levante essas mãos e dê um prato de glória. saat de a a a a , a a Mais alto O discípulo termina com a fã E eu termino dizendo que você não voltará pra sua casa como aqui chegou Você voltará melhor Eu vou bater em prática o texto que nós trabalhamos Faça assim, ó, pra pessoa que está ao seu lado Eu vou lhe mostrar o porquê Fecha os corredores Quem está lá atrás, venha pra frente, venha pra frente Entrelaça E levante as mãos E vê se você não viu Uma lavoura Uma plantação Um jardim E sabe porquê que eu pedi pra você dar as mãos Porque diz assim Ao cheiro das águas Prontamente O trono está aberto As águas estão jorradas E a primeira pessoa que for revitalizada Restaurada Avivada Ungida Botar no cinto A unção vai passar De ver se louvando Você não vai sair daqui com o rio Você não vai sair ferido assim Você não vai sair ferido assim Porque a mão do seu jogador Que é as mãos Comando-o Comendo-o Esta noite Deus está marcando a vida nesta igreja. Mas árvores estão sendo revidadas esta noite. O milagre está acontecendo nesta casa. Os céus estão abertos lá na igreja aqui esta noite. A mão de Deus vai limpar, cargente! Você vai sentir coisas que muito bem não se sentem ali. Não tenha medo do doar dentro assim. Não tenha medo do doar dentro. Perda de todo o protocolo. Perda de todo o protocolo. Se solte, se enrede, se enrede. Deixa os sacos encharvarem. Deixa os sacos encharvarem. É a que pode ter desistente. É a que pode ter desistente. Deixa os sacos encharvarem. A senhora vai ser uma espada de Deus. A senhora vai ser uma espada de Deus. A senhora vai ser uma espada de Deus. Amém. 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 Amém.